Já deixa o seu like que ajuda muito. Fala meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. E nesse vídeo a gente vai estar trazendo aqui, pessoal, palpites com placardes exatos para todos os 10 confrontos equivalidos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Mas antes, pessoal, da gente começar a deixar os palpites aqui com placardes exatos e também estar aqui fazendo uma breve análise aí para a nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Peço a você para você já fortalecer o nosso trabalho deixando já o teu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar também todas as notificações, tá bom? A gente vai estar começando aqui primeiro, galera, pelos dois jogos que vai acontecer no sábado, né? Dia 15 de junho de 2024. O primeiro jogo que o aplicativo vai dar aqui na sequência para a gente, a gente tem a partir das 18h30 o Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Juventude. Para esse confronto, o Bragantino é favorito para vencer na atual classificação geral do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, a gente tem o Bragantino na oitava colocação com 12 pontos. O Juventude é o décimo segundo colocado com 10 pontos, tá bom? É interessante, galera, os jogos do Juventude e também os jogos aí, os últimas partidas no geral da equipe do Bragantino. Nas últimas cinco últimas partidas, vocês observam aqui que com muita frequência a gente assiste, né, jogos com mais de dois gols e meio, os jogos aí da equipe do Bragantino. Já os jogos do Juventude, a gente tem aqui, galera, nas últimas cinco em quatro foram jogos de ambos marcam e jogos também acima de um gol e meio, as últimas partidas no geral da equipe do Juventude. Do meu ponto de vista, é jogo para ambos marcam, apesar que a equipe do Juventude joga fora de casa, tá? A gente tem a cotação aqui, ó, pagando dois, tá? Então, a primeira opção de investimento é o mercado aí de ambos marcam. Para quem quiser jogar no bidetinho, galera, vai aí no mais de um gol e meio. A gente tem uma cotação aqui, ó, pagando um ponto e trinta e três. A terceira opção de investimento, galera, eu acredito que possa ser que seja um jogo, tá? Que a equipe do Red Bull Bragantino tem um elenco um pouco melhor que a equipe do Juventude, tá? Então, a gente vai de ambos marcam, mais de um gol e meio. Palpite com placar exato para esse jogo, tá, galera? O primeiro palpite é um 2x1 para a equipe do Red Bull Bragantino vencer esse jogo. O segundo palpite com placar exato, galera, é aí um 2x0. Primeiro favorável à equipe aí da casa também para vencer esse confronto, tá? Continuando, pessoal, o nosso segundo jogo aqui que a gente vai ter também na noite aí do sábado, né? 15 aí do 6 de 2024. Continuamos aqui na nona rodada do Brasileirão Betano 2024. Temos aqui a equipe do Fluminense efetando essa equipe aí do Atlético Goianiense, tá? Para esse confronto, a gente tem o Fluminense cotado como favorito para vencer, né? O PMSC de aposta entende isso. As duas equipes, galera, abre aí a nona rodada, a equipe do Fluminense sendo aí o 16º colocado, né? O primeiro fora da zona de rebaixamento com 6 pontinhos. A equipe aí do Atlético Goianiense aparece na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 5 pontos. E seguiu, galera, os palpites que a gente deixou para o jogo lá de Atlético Goianiense na 8ª rodada contra o Corinthians. A gente lucrou, tá? Foi um palpite que a gente deixou tanto para sair o mercado de ambos marcos e também para sair o ovo e mais de um gol e meio. Se eu não me engano, também a gente colocou lá para sair o mais de dois gols e meio. Foi os palpites que a gente deixou daquele jogo, né? Da 8ª rodada, beleza? Bem, para esse jogo, galera, a gente tem aqui, ó, jogos do Fluminense. Pelo menos aqui, galera, as últimas, cinco últimas partidas no geral. Vocês observam aqui, ó, que com muita frequência a gente assiste o mercado de ambos marcos. E a equipe aí de Fluminense pega pelo menos um gol, né, por jogo, beleza? O histórico também desse confronto, galera, mais recente. Vocês observam aqui, ó, que nas últimas partidas vocês observam que o Atlético Goianiense venceu, tá? Pelo menos aqui em 2022, tá? Então, pessoal, é jogo também para a gente focar no mercado de ambos marcos. Ó, a gente tem uma cotação pagando 1.95, tá? Tem uma cotação ajustada, beleza? Então, primeira opção de investimento é o mercado de ambos marcos. Então, palpite com placar exato para esse jogo, tá, galera? Eu vou estar deixando aqui dois palpites com placar exato. Primeiro palpite é para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 2x2, beleza? Segundo palpite com placar exato, uma vez que a equipe do Fluminense vai jogar dentro de casa, é um 2x1 favorável à equipe aí do Fluminense, tá bom? Já no domingo, galera, dia 16 aí do 6 de 2024, a gente vai ter aí, pessoal, seis confrontos, tá, pessoal? O primeiro confronto aqui que a gente vai estar abrindo aqui na sequência do aplicativo, a gente vai ter a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Flamengo. O jogo vai daí pela nona rodada do Brasileirão. A gente tem, galera, aqui as cotações bem parelhas, tá? As caras de apostas não estão dando aí nenhum favoritismo para nenhuma das duas equipes, pelo menos aqui no momento que eu estou gravando o vídeo. As duas equipes, galera, abre aí a nona rodada. O Flamengo, como líder da competição, com 17 pontos, o Atlético Paranaense é o quarto colocado com 16 pontos, beleza? Bem, galera, o que é interessante aqui, as últimas partidas do Flamengo, vocês observam aqui, ó, que jogos do Flamengo, nas últimas cinco ele venceu todas, tá? E o Flamengo, em média, marcou pelo menos dois gols por jogo, beleza? Então, esse confronto possa ser que seja um jogo acima de dois gols e meios, beleza? Então, é uma opção um pouco arriscada, mas eu deixo esse palpite justamente para a gente buscar a odd alta, tá? A gente tem um odd aí, né, de 2.10 para sair mais de dois gols por mês. Para quem quiser fazer uma aposta simples ou jogar no bilhete, vai aí no mais de um gol e meio. Terceira opção de investimento para esse jogo, tá? Eu acredito também que esse mercado de ambos marcam é uma boa opção de investimento, uma vez que a gente tem as duas equipes aqui, galera, na parte de cima da tabela, beleza? Então, vamos lá, galera, palpite com o placar exato para esse confronto aí entre Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo vai daí pela nona rodada do Brasileirão Série A 2024. Primeiro palpite é para o Flamengo vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 2x1, tá bom? Segundo palpite, galera, é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1, tá bom? Antes da gente passar para o próximo palpite, galera, eu vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 75 likes. Então, você do outro lado, que puder nos ajudar, já bater essa meta aí, já deixa o seu like. Convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal, palpite do futebol oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar também todas as notificações, tá? Continuando, pessoal, o nosso segundo jogo aí que a gente vai ter na tarde do domingo, também a partir das 16 horas, tá, galera? A gente tem o Corinthians enfrentando a equipe do São Paulo. Para esse confronto, a gente tem uma cotação favorável à equipe do São Paulo para vencer esse confronto, né? A primeira caixa de aposta está apontando isso aí. Na atual classificação geral, o São Paulo abre aí a nona rodada na quarta colocação com 14 pontos, tá? A equipe do Corinthians aparece aí na 15ª colocação, pessoal, com 6 pontos, tá bom? Bem, galera, é o seguinte. Como é um clássico paulista, galera, é difícil a gente deixar palpite com placar exato. O que é interessante é que a gente dá uma olhadinha, né? A gente observa aqui, ó, que nas últimas 5 últimas partidas que o São Paulo enfrentou o Corinthians, ou o Corinthians enfrentou o São Paulo, nas últimas 5 em 4 foram jogos de ambos marcam. E aqui, ó, vocês observam que tem com muita frequência jogos acima de 1 gol e meio e também muitos jogos acima de 2 gols e meio, beleza? Como é um clássico, galera, eu aconselho você a apostar principalmente no mercado de gols, tá? Porque, prevendo aí algumas surpresas, a gente tem o mercado aí de mais de 1 gol e meio pagando um ódio de 1.50, tá? Então, palpite para esse jogo, a gente vai só no mais de 1 gol e meio. Vamos lá. Palpite com placar exato. Primeiro palpite é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1. Segundo palpite com placar exato, galera, é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 0 a 0, tá bom? Então, continuando, pessoal, com os nossos palpites para a nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, galera, separei esse confronto aí do Vitória enfrentando a equipe do Internacional. Para esse confronto, está previsto para rolar bola também a partir das 16 horas, tarde aí do domingo, 16 de junho de 2024. E, galera, a equipe do Internacional é cotada como favorito para vencer esse jogo, tá? Uma coisa importante é a gente ressaltar jogos do Vitória, jogos também do Atlético Goianiense, são jogos para você focar no mercado de ambos marcos, beleza? Você pode estar pegando histórico aí e observar o que eu estou falando aqui para vocês, beleza? Bem, galera, na atual classificação geral, o Internacional é o décimo colocado aí com 11 pontos, mas tem aí, galera, dois jogos a menos, tá? A equipe do Vitória aparece aí na vigésima colocação, é o último colocado com três pontinhos, beleza? Bem, galera, esse jogo, pessoal, a gente vai estar deixando aqui, tá? Duas boas opções de investimento para vocês. O primeiro, galera, é para sair o mercado de ambos marcos, pagando a cotação acima de dois, beleza? A segunda opção é para quem é um pouco mais precavido, que já joga no bilhete, a gente vai para sair o mercado de mais de um gol e meio e tem um odd aqui do meu ponto de vista excelente, tá? Primeiro palpite com placar exato para esse jogo aí, né, do Brasileirão. Vai de Internacional para vencer esse confronto pelo possível placar exato de dois a um, tá, galera? Para a equipe aqui visitante. Segundo palpite com placar exato é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de um a um, beleza? Já deixa o teu like, vamos para o próximo confronto. Continuando, pessoal, com os nossos palpites para a nona rodada do Brasileirão Série A 2024. Temos agora aqui esse confronto entre o Criciúma enfrentando a equipe do Bahia. Para esse jogo, o Bahia é cotado como favorito pelas caixas de aposta para vencer esse jogo. E a partir das 18h30, noite aí do domingo, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá, galera? Bem, galera, as duas equipes abrem aí a nona rodada do Bahia como vice-líder, né? Tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, é o segundo colocado com 17 pontos. A equipe do Criciúma é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 5 pontinhos, beleza? O que é interessante, galera, vocês observam aqui, ó, que jogos do Criciúma, em média, por jogo, o Criciúma pega pelo menos 2 gols por jogo, tá, de qualquer adversário. Ou jogando dentro de casa, ou jogando fora de casa, o Criciúma tem pegado pelo menos 2 gols, tá? Então, galera, é o seguinte, como a gente tem a equipe do Bahia, tá, galera, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, tá, tá numa fase boa, então a gente pode estar olhando aqui com bons olhos para essa ódio para o Bahia vencer, tá, galera? A gente tem a cotação pagando 2.45. Segunda opção de investimento, para você que gosta de fazer aposta simples, a gente vai aqui, ó, prevendo alguma surpresa no mercado de ambos marcam. E para você que gosta aí de jogar no bilhete, o mercado aí de mais de um golzinho e meio, pagando ódio aí de 1.33, tá bom? Então vamos lá, galera, palpite com placar exato para esse confronto. Primeiro palpite é para o Bahia vencer esse jogo aí pelo impossível placar exato de 2 a 0, tá bom? Segundo palpite com placar exato para esse jogo é para o Bahia vencer também esse jogo aí pelo impossível placar exato de 3 a 1, tá? Antes da gente passar para o próximo palpite, já deixa o teu like no vídeo para o próximo jogo. Continuando aqui, galera, com os nossos prognósticos para a nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, temos agora aqui a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Fortaleza. O Fortaleza para esse confronto pelas caixas de aposta é um pouco favorito para vencer e a partir também da 18h30, noite aí do domingo 16 de junho, tá, galera? Está previsto para rolar bola aqui para esse jogo, beleza? Na atual classificação geral, a gente tem o Fortaleza na 11ª colocação com 10 pontos, o Cuiabá é o penúltimo colocado na 19ª colocação com 4 pontinhos, beleza? Bem, galera, para esse jogo aqui os palpites com placar exato. Vamos lá, o primeiro palpite é para o Fortaleza vencer esse jogo aí pelo impossível placar exato de 1 a 0. Segundo palpite com placar exato vai ser para a equipe do Cuiabá vencer esse jogo aí pelo impossível placar exato de 2 a 1, tá bom? Like no vídeo, vamos para o próximo confronto. Continuando aqui, pessoal, na 9ª roda do Campeonato Brasileiro Série A 2024, agora a gente vai para o confronto entre Grêmio enfrentando a equipe do Botafogo. Para esse confronto, as caixas de aposta, galera, dá o Botafogo como favorito para vencer e a partir das 18h30 também, noite aí do domingo, está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, tá? O Botafogo está na 3ª colocação com 16 pontos, tá? 1 ponto a menos que as duas equipes aí, primeira colocada, né? A primeira e a segunda. A equipe do Grêmio aparece aí na 13ª colocação com 2 jogos a menos com 6 pontos, beleza? Bem interessante, galera, esse jogo, tá? Então vamos lá, palpite com placar exato para esse confronto, galera, ou é um 2x0 favorável à equipe do Botafogo, tá? Ou é um 2x1 favorável à equipe do Grêmio, mas eu acredito que ambas as equipes marcam aqui nesse jogo, tá? A gente tem uma cotação pagando 1.80, então a melhor opção de investimento para esse jogo, do meu ponto de vista, é o mercado de ambos marcam. E, consequentemente, você pode aí estar focando também, ó, no over mais de 1 gol e meio, pagando um odd aí de 1.36. Se essa odd, né, você aguardar até os 15 minutinhos do primeiro tempo, o jogo estiver 0x0, né? Essa odd aí tem a tendência a subir e ficar lá em torno de 1.45, 1.50, você vai estar pegando um odd um pouco melhor, tá bom? Like no vídeo para o próximo confronto. Já o nosso último joguinho aqui vai do Pernando na Rodalha do Campeonato Brasileiro Série A 2024 no domingo, né? Dia 16 aí dos 6, a partir das 18h30 a gente tem o Vasco da Gama enfrentando a equipe do Cruzeiro. Para esse confronto, o Vasco da Gama é favorito para vencer. As duas equipes abrem aí a nona rodada, o Cruzeiro na sétima colocação com 13 pontos, o Vasco é o décimo quarto colocado com 6 pontos, tá bom? Bem, galera, os jogos do Vasco é difícil a gente deixar palpite com o placar exato. O que mais me chama a atenção é que as últimas cinco últimas partidas do Cruzeiro, olha só, a equipe do Cruzeiro conseguiu marcar em quatro das últimas cinco, beleza? Então, é um jogo, galera, que a equipe do Vasco da Gama, né? Pelo que a gente tem acompanhado, o Vasco da Gama tem dado muito espaço. Então, consequentemente, a equipe do Cruzeiro vai fazer um gol aqui, tá bom? Então, palpite com o placar exato para esse jogo. Eu vou para o confronto terminar empatado, pelo possível placar exato de 1x1, tá bom? Então, segundo palpite é um 2x1 favorável à equipe do Cruzeiro para vencer esse jogo, tá, pessoal? Mais uma vez, se os teus palpites forem diferentes dos meus, pessoal, deixa aí abaixo nos comentários, aqui faz parte mais de uma resenha, beleza? Então, deixa também os teus palpites abaixo nos comentários. Vamos para o próximo palpite. Continuando, pessoal, com os nossos palpites aí para a nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, temos aqui o jogo que vai encerrar nessa nona rodada do Brasileirão, tá, galera? Na segunda-feira, 17 de 6 de 2024, a partir das 21h30, a gente tem o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, para esse confronto, é tido aí pelas caixas de aposta como favorito para vencer. Do meu ponto de vista, a equipe do Palmeiras não é tão favorita assim, tá, galera? A gente tem aqui a atual classificação Palmeiras na sexta colocação com 14 pontos, o Atlético Mineiro, o oitavo colocado, com um jogo a menos, com 13 pontos, tá bom? Bem, galera, vou ser bem rápido aqui em deixar palpite para esse jogo, tá? Eu acredito que é um jogo under, tá, galera? Então, pessoal, vou estar deixando aqui dois palpites com placar exato. Primeiro palpite é para a equipe aí do Atlético Mineiro vencer esse jogo por um possível placar exato de 2x1, tá bom? O segundo palpite com placar exato é 1x0, favorável à equipe aí do Palmeiras, tá? Pessoal, antes de eu encerrar o vídeo, vou estar deixando aqui mais uma vez uma meta de like, tá bom? De 95 likes, então você do outro lado, que puder nos ajudar a já bater essa meta, já deixa o seu like. Convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal, palpite do futebol oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar também todas as notificações. Um abraço a todos, ótimos cunis. E aí E aí E aí E aí